Continuando a coleção desse exercício, vamos para mais um exercício que diz assim Na figura a seguir, um pintor de massa 80 kg está apoiado em um andame de massa 20 kg e comprimento 5 m Há uma distância de 0,5 m da extremidade de A Uma lata de tinta de massa 40 kg está a 2 m da extremidade de B Que força deve ser feita pelas cordas presas às extremidades A e B de maneira a suportar todo o conjunto? Bom, está aqui a figura, está aqui o pintor e esse pintor está a meio metro do ponto A, que é a extremidade A Aqui está o pintor a meio metro O texto diz que também existe uma lata de tinta que está a 2 m da extremidade B E que essa barra tem uma massa de, no caso, 20 kg O que é que eu penso? Eu penso que neste desenho existem 5 forças atuando E quais seriam essas forças? Existe a força peso do pintor Existe para baixo a força peso do andame E existe também a força peso da lata de tinta Todas essas três forças estão para baixo Se só existisse as três Esse conjunto iria descer Ela não desce por quê? Porque eu tenho cordas E essas cordas estão sustentando todas essas forças que estão dirigidas para baixo A corda na extremidade B Ela está tensionada Portanto, ali existe uma tração Que eu vou chamar de tração B Essa tração puxa o conjunto para cima Do outro lado tem outra corda Que também está tracionada Logo, eu vou chamar de tração A O que são essas ditas trações? Tração é a força que está passando nessas cordas E ambas estão dirigidas para cima Por quê? Porque se elas não existissem O conjunto iria descer Ou seja, a força peso Dos elementos envolvidos no sistema Iria puxar o conjunto para baixo Mas como existem as cordas As cordas fazem uma força para cima Para se opor as que estão para baixo Bom, como elas estão estáticas O conjunto está parado Significa que existe um equilíbrio ali As forças que puxam para cima Equilibram as forças que puxam para baixo Logo, eu vou apagar aqui E vou colocar para você Que as duas forças que estão para cima Que é a tração do A Mais a tração de B Que também está vertical para cima Elas equilibram O que significaria equilibrar? Na realidade, as duas forças que puxam para cima Elas são iguais às Somatórias de todas as forças que estão para baixo Por quê? Porque está parado Porque se as forças que puxassem para cima Fossem maiores da que puxassem para baixo O sistema iria ir para cima Se as forças que puxassem para baixo Fossem maiores do que as que puxaram para cima O sistema iria para baixo Mas como o sistema está estático Significa que as forças para cima Que estão para cima São iguais às que estão para baixo Então os somatórios das que estão para cima Vão ser iguais aos somatórios das que estão para baixo Então está aqui A tração de A mais a tração de B Que estão para cima Vai ser igual ao somatório das forças que estão para baixo Que é a força peso do pintor Mais a força peso Da lata de tinta Mais a força peso Da barra Logo Nós podemos dizer que a tração da corda A Mais a tração da corda B Vai ser A força peso do pintor é 800 A força peso da lata de tinta É 200 E a força peso da barra Que tem Não A força peso da lata de tinta É 400 E a força peso da barra É 200 De onde saíram esses valores? Porque a massa do pintor é 80 80 vezes 10 800 Que é a massa vezes a direção da gravidade A força peso A lata de tinta Tinha massa Ou tem massa de 40 quilos Então a força peso vai ser a massa vezes a gravidade Que eu estou adotando sendo 10 Então varia 400 E A barra A massa da barra É 200 Desculpa A massa da barra é 20 Como eu quero a força peso A força peso é a massa vezes a gravidade Que eu estou adotando sendo 10 Então 20 vezes 10 200 Então As forças que estão na corda Somadas Eu tenho uma obra dessa soma Que vai dar 1400 O que nós podemos dizer mais? Nós podemos dizer mais uma coisa Nós podemos dizer Que esse conjunto de forças aqui Que está atuando Se Por um acaso Não existisse a perna do lado B Só existisse a perna do lado A Esse sistema do jeito que está aqui Com esse monte de força para baixo Iria fazer este movimento Ele iria girar em torno do detalhe B Isso Se a extremidade A Não existisse A mesma coisa eu poderia dizer Se A extremidade A desaparecesse A corda de A desaparecesse E nós ficássemos presos somente Através da corda B Todas essas forças Iriam fazer a barra girar Ou seja Esse sistema Tem uma tendência de girar Não gira Porque está em equilíbrio O que é estar em equilíbrio? Significa que o namento Resultante De todas as forças Que estão atuando no sistema É igual a zero Então O namento resultante Tem que ser igual a zero Porque ele está parado Está estático E o namento resultante Nós já falamos em sala de aula O que que é? É o somatório De todos os namentos Gerados por todas as forças Que estão no sistema Então aqui Nós temos cinco forças Tração Tração Força peso 1 Força peso 2 Força peso 3 Nós temos cinco forças Logo nós podemos Calcular cinco Momentos Cada um dos momentos Eu vou enumerar aqui embaixo Momento da força 1 Momento da força 2 Momento da força 3 Momento da força 4 E momento da força 5 Bom Mas elas podem girar Em torno de duas extremidades Tanto de A quanto de B O que que nós vamos propor? Eu vou propor Um giro em torno do A Nós vamos calcular Que isso pode girar Em torno da extremidade A Em torno deste ponto A Então nós vamos calcular A tendência de giro Da barra Em função Do ponto A Em torno do ponto A O nosso ponto A Vai ser a nossa referência Para que essa barra Tenda a girar E eu vou enumerar Da seguinte maneira A tração A Eu vou chamar de Andamento 1 Ou é ela que vai gerar Andamento 1 A força peso do pintor Ele que vai gerar Andamento 2 A força peso do Ombaine Ele vai gerar Andamento 3 A força peso da lata de tinta Vai gerar Andamento 4 E a tração de B Vai gerar andamento 5 E eu agora vou calcular Separadamente para vocês Eu falei Que o andamento da força 1 Vai ser gerado Pela tração de A Então nós falamos Em sala de aula Que o andamento É igual a força Que é perpendicular A superfície ou a barra Desse caso Vezes a distância Essa distância É a distância da força Aonde está a força Até o ponto referência A qual o sistema pode girar A força aqui envolvida É a tração t de A A distância de t de A Até o ponto Que nós escolhemos agora Sendo o ponto de giro É no próprio tanque A A tração está em cima Do ponto de giro Então não existe distância Entre esses dois elementos Então aqui a distância é zero Quando você multiplica A tração vezes zero O resultado é zero O andamento gerado Pela tração de A Nessa configuração é zero Eu chamei de um andamento de B O andamento gerado Pela força peso do pintor E a força peso do pintor Nós sabemos o valor Vamos aplicar a mesma forma Força vezes a distância A força peso do pintor É 800 A distância Do corpo do pintor De onde está atuando a força peso do pintor Até a extremidade Aqui a força peso do pintor está atuando Até a extremidade Aqui a nossa referência O texto falou que é 50 centímetros Ou 0,5 meses Trabalhando no sistema internacional Então é isso que eu vou colocar 0,5 Se nós multiplicarmos esse valor Vamos ter como resultado 400 N Porém Nós temos que colocar o sinal Nesse caso Imagine que só existisse o pintor em cima da barra E que nenhuma dessas forças existisse no seu pintor A massa do pintor faria essa barra girar assim Essa barra giraria como se fosse um cadeiro de relógio E giraria em sentido horário Em sentido horário Nós estamos adotando Que gera um elemento negativo Vamos para o elemento gerado pela força 3 Seria a força vezes a distância No entanto A força 3 Aqui que eu padronizei para vocês É a força peso do andaime E a força peso do andaime O texto diz Que esse andaime tem 20 quilos Então a força peso dele é de 200 Vezes A distância De onde está atuando essa força Até o momento de giro Existe uma coisa que tem que ser dita para vocês Se a superfície Neste caso o andaime Ele é homogêneo A força peso dele está no centro Como assim no centro? Imagine que se a barra tivesse 2 metros O centro de 2 metros nesse caso Seria 1 metro à direita No caso 1 metro à esquerda 1 metro à direita O centro estaria no meio certinho da barra Então O andaime O texto diz que tem 5 metros Então a sua força peso Que é o peso do andaime Estaria no centro Então Já que nós estamos adotando Que esse andaime Ele é feito de uma barra homogênea Então nós podemos adotar Que a força peso do andaime Está atuando no centro Ou seja Se tem 5 metros Ele vai dividir em duas partes iguais 2 metros e meio Então Da extremidade A Até aonde Está atuando A força peso do andaime Que é na metade Tem 2 metros e meio Então Essa distância vale 2,5 Que é 2 metros e meio Se nós multiplicarmos Esse valor O resultado vai ser 500 Nm por metro Falta dizer o sinal Se vai ser positivo Ou se vai ser negativo A força peso Faria esse sistema girar Em sentido horário Imagine que só existisse A força peso do andaime Aqui no meio Faria com que Esse andaime Como se fosse o poder de relógio Girasse em sentido horário Então Nós adotamos aqui também Sendo Negativo O andamento da força 4 A força 4 Eu chamei da lata de tinta Da lata de tinta Aqui Ela vai gerar Um andamento E o andamento Vai ser calculado Através da mesma forma Força Vezes a distância A força Aqui no ouvido Da lata de tinta É a força peso Que nesse caso Vale 400 Vezes a distância A distância De onde está A lata de tinta Até o ponto Que nós adotamos Ser o nosso ponto Referência de Gil Que é o ponto Que eu chamei De ponto A Se A barra toda Tem 5 metros Está aqui E o texto garantiu Que a extremidade B Até a lata de tinta 2 Quanto falta Deste ponto Aonde está a lata de tinta Até chegar ao ponto A Você perceberá Que o tanto que falta Da lata de tinta Até chegar ao ponto A É de 3 metros Por que 3? Porque a barra toda Tem 5 E a lata de tinta Está a 2 metros Da extremidade B Então Da lata de tinta Até a extremidade A Teria Daqui Até aqui Teria 3 metros Nós estamos medindo É justamente a distância De antes Estar atuando a força Até o ponto Referência Que nós estamos adotando Que vai girar Que é o ponto A Neste caso Ficaria 3 metros E Neste caso 400 vezes 3 Daria 1200 Miltons Por metros Seria positivo Ou seria negativo? A força peso aqui Iria puxar Na lata de tinta Iria puxar o sistema Fazendo ele girar Em sentido horário Em sentido horário Nós estamos Estar sendo negativo A última Das forças Envolvidas aqui É a tração da corda Que estaria Metada para cima A tração da corda Eu não sei o valor Eu quero saber É uma das coisas Que eu pretendo saber Porém A distância De onde está a corda Que é na extremidade B Até a outra Extremidade A Que é o ponto Que nós estamos adotando Que o sistema Possa girar Em torno dele De B até A Existe quantos metros? 5 metros Logo Essa distância Da força Até a extremidade De gir É de 5 metros Se nós multiplicarmos Vai ficar 5 vezes T De B Positivo Ou negativo Nesse caso A força De tração Atuando para cima Ela faria Com que essa barra Girasse Sendo ela Observada Analogamente Ao poteiro de relógio Seria Faria com que Ela girasse Em sentido Anti-horário E em anti-horário Nós estamos adotando Sendo Positivo Diante De toda Essa construção De momento Para o momento Nós mencionamos Que o momento Resultante Tem que ser Igual a 0 E o que é O momento Desculpa O que é o momento Resultante Nós falamos Em sala de aula O momento Resultante É o somatório De todos os momentos Envolvidos No sistema Então Vamos somar Todos os momentos Todos os momentos Seria Então Momento Resultante Sendo igual a 0 Seria O momento Resultante Da força 1 Mais o momento Resultante Da força 2 Mais o momento Resultante Da força 3 Mais o momento Resultante Da força 4 E mais o momento Resultante Da força 5 Porque são 5 Forças envolvidos Tem 5 momentos E tudo isso Seria igual a 0 O momento Resultante Que eu encontrei Para a força 1 É 0 Mais O momento Resultante Que eu encontrei Para a força 2 É menos 400 Mais O momento Resultante Que eu encontrei Para a força 3 É menos 500 O momento Resultante Que eu encontrei Para a força 4 É menos 1200 Mas o momento Resultante Que eu encontrei Para a força 5 É 5 T de B E tudo isso Tem que ser igual a A 0 Bom Matematicamente É quando Ficou uma expressão Fácil de ser resolvido Mais e menos Mais e menos Tudo aí Ficaria 0 Mais 0 Menos 400 Menos 500 Menos 1200 Mais 5 T de B Tudo isso Seria igual a 0 Então daria aqui Menos 900 Menos Menos 1200 Daria Menos 2100 Mais 5 T De B Tudo isso Sendo igual A 0 Então esse menos Aqui passaria Para o outro lado Mais Ficaria 5 T De B Sendo igual A 2100 O nosso T de B Seria igual A 2100 Divididos Por 5 Você não tem nem ideia Quanto vai dar 2.000 Fazer aqui no cantinho E já vou colocar o resultado Para vocês 420 420 A tração T de B É 420 Se a tração E se a força Então seria 420 newtons A força que estaria atuando Na corda Lá na extremidade B É 420 E qual seria a força da tração Atuando na extremidade A Agora fica fácil Por que? T de A Mais T de B É igual a 1.400 T de A Eu quero saber T de B Eu acabei de calcular 420 Tudo isso É igual a 1.400 Logo T de A Vai ser igual a 1.400 Menos 420 Nosso resultado Aqui T de A Vai ser igual a 980 Newtons A tração No corpo Do lado A Vale 980 Newtons Eu espero que você tenha entendido Que qualquer dúvida Tiramos em sala de aula Eu espero que você tenha entendido Obrigado.